Oi, eu sou o Otávio e esse aí é o Telo Ele é um drone que você pode pilotar sem as mãos Olha só isso Vou botar ele aqui na minha frente Olha que beleza Eu estou aqui usando meu celular E aqui do celular eu consigo ver o que ele está vendo E aí o pilotar dele é uma coisa assim Na verdade eu fico falando para os meus amigos que você não pilota ele Você comanda Você não fica segurando mais motor, menos motor Aileron, não sei o que mais Você fala para ele Vai para a direita e ele vem Vai para a esquerda e ele vai Para baixo Para trás, para frente Então assim Ele é um drone feito para iniciantes É um drone de brinquedo É verdade Mas é um dronezinho muito legalzinho de brincar Ele tem um modo interessante de pousar na mão Eu boto aqui e faço É muito legal, estou adorando isso aqui Esse é um drone que está custando aí uns 500 reais Já tive outros drones de brinquedos Já fiz meu próprio drone Vocês podem ver aí o vídeo do Tricardinheiro Opa E esse aqui eu estou achando muito legal Achei muito bacana a ideia A brincadeira com ele Porque além de tudo Ele é um drone que você consegue controlar via programação Ele tem uma API Você manda os comandos para ele E ele faz acrobacias Então por exemplo Vamos fazer uma aqui Olá, que legal Esses mesmos comandos que eu estou dando aqui Você pode dar para ele Usando programação Então você pode programar ele para fazer assim Vá para a esquerda Vá para frente Tanto centímetro Dei uma cambalhota para o lado Dei uma cambalhota para o outro E aí Todos esses comandos que eu estou dando aqui na tela Eu poderia dar também via programação É um negócio muito legal Tem um aplicativo bacana Que você pode baixar Que se chama Drone Blocks Em que você Faz todas essas coisas que eu falei Usando Uma linguagem parecida com o Scratch Então você pode Fazer tudo isso que eu falei Colocando um bloquinho assim Um bloquinho de decolagem Um bloquinho de ir para frente Um bloquinho de ir para trás Um bloquinho de flip Outro bloquinho para outra cambalhota para o outro lado E brincar com ele desse jeito Você também pode brincar com ele De FPV De seguir a câmera Usar a câmera e seguir a por ela Só que como ele opera via Wi-Fi Às vezes falha Você perde alguns frames E isso quando você está pilotando Pode significar que o drone foi parar numa árvore Mas ele é um dronezinho legal de brincar Então assim Eu quando vou brincar desse jeito assim Na rua Pilotando por aqui Sempre dou uma olhada assim Onde é que ele está Porque Você tem que alternar um pouco Você olha aqui Olha ali Olha aqui Não dá para ficar deixando ele Só por conta da tela não Ele é um dronezinho legal também Tem vários acessórios que você pode comprar na internet Eu comprei uma bolsinha para substituir a caixinha dele Que eu levava ele na caixa por aí Comprei umas baterias extras Comprei um carregador diferente Só não comprei o controle O controle eu estou usando aqui na tela mesmo Achei que aí era demais Porque ele não usa qualquer controle bluetooth Ele tem uns modelos de controle que são recomendados para ele E aí ia gastar mais 300 contos, sei lá, nele E não ia ser uma boa Então esse é um drone mais ou menos uns 500 contos Se você for botar muito mais acessório nele Você vai acabar chegando no preço quase de um Spark Spark já é outro nível É um drone de filmagem mais, eu diria, semi-profissional Esse aqui é um drone que é para brincar É de brinquedo mesmo Mas eu acho que está valendo muito a pena É uma brincadeira legal Para você que nunca pilotou Pode ser um jeito de começar nessa brincadeira Para você que já pilota Você pode ficar um pouco frustrado Nessa coisa de você pilotar sem as mãos Então assim, efetivamente você não está brincando de pilotar Você está só comandando Mas é gostoso, assim Ele voa legal Ele não tem sensor nenhum Quer dizer, para não dizer que não tem sensor nenhum Ele tem um sensor aqui Ele tem uma câmera Que ajuda ele a se posicionar Porque como ele não tem GPS Ele sabe onde ele está filmando o chão Então ele tem uma câmera virada para baixo Tem um sensor de distância para baixo também Então ele estabelece um limite de altura de 10 metros Que tem jeito de você burlar Tem um aplicativozinho que você baixa Para você chegar com ele até 30 metros Só que tem um problema aí Como ele opera via Wi-Fi O alcance do Wi-Fi é meio determinante Da distância que você pode pilotar ele Então assim Se você está embaixo dele E ele está a 10 metros de altura Você ainda fica com algum controle Quando ele sai de cima de você Estando a 10 metros Ele já começa a reclamar Oh, estou longe, estou longe, estou longe Ele vai perdendo o sinal Então brincadeira não fica mais tão bacana não Legal para ele voar assim Sei lá, uns 5 metros E você tem um alcance melhor Você pode comprar também Um extensor de Wi-Fi Eu comprei um Mas também assim Ainda não testei o suficiente Para ver se tem toda essa diferença não Uns testes iniciais Acho que ele perde um pouco menos de frames Então assim Você consegue ter um pouco mais de controle O vídeo fica um pouco melhor Mas achei que não fez toda essa diferença não Então acho que eu diria que esse acessório é opcional Algumas pessoas dizem que você tem que ter Mas acho que é opcional Aqui eu estou operando sem um extensor de Wi-Fi E estou voando bem Vocês estão vendo aí que ele Estou pilotando numa boa Ainda não bati nenhuma vez Tentei bater na minha cabeça aqui Mas ainda não aconteceu não Então é isso Esse é o Telo Dronezinho bacana Que eu acho que é O padrão aí de drone agora Ele seria o ponto mais baixo O drone de entrada Dessa nova geração de drone Que você não filota mais Você comanda Que é Uma coisa que para quem está iniciando A forma perfeita Porque você consegue Fazer as coisas que você precisa Ter o ponto de vista que você quer ter Você pode filmar com ele mais alto E ter um ponto de vista assim Para tirar uma foto E aprendendo como é que vou Sem ficar com medo de perder ele por aí Ou dele bater Ou ele machucar alguém Porque ele é um dronezinho bem levinho E você consegue Pilotar ele numa boa Com uma mão só Ou até sem mão nenhuma Isso aí A câmera dele é 720p Mas para filmar Não é super legal não Porque para filmar Ela tem essa questão De ela perder os frames E ele não grava os vídeos Nele mesmo Ele grava os vídeos no celular Então assim Ele está transmitindo o dado E aí o que eu quero dizer Com o pé de frente Ele está filmando aí agora Aí eu vou movimentar ele aqui Ele se perde Algumas imagens que ele fez aqui Ele não conseguiu mandar para mim Então essas eu não gravei Porque quem está gravando É o celular Não é ele nele Ele não tem um cartão de memória Nada disso Então tudo que ele grava Está aqui dentro Se ele não consegue mandar a imagem para cá A imagem se perde E o vídeo fica meio fragmentado assim Parece flashback de filme Então assim É legal para brincar Para filmar Não Mas para tirar foto Pode ser uma opção Assim Ele faz umas fotozinhas legais E é isso aí Espero que vocês gostem Curtam E aí Se vocês quiserem conhecer Mais algum detalhe sobre ele Ou Ver assim Como é que se programa Nele E tal Deixa os comentários aí Que no próximo vídeo A gente Faz mais umas brincadeiras com ele Legal? Valeu gente Até a próxima Há Tchau 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 Obrigado.